Ao pé da lareira Ah, esse friozinho que lembra a lareira Do meu braço colado no pescoço dela Outra hora chamava um cobertor de orelha Com blusa de lã e cachecol de flanela Ela mesma dizia pra ficarmos juntinhos Enquanto a mãe dela estourava a pipoca De mãos dadas, respeitosos carinhos Imaginava o pai dizer Ei rapaz, se toca Ai que saudade quando saia andando Pela rua escura, rua mais que deserta Que tinha só Deus e a lua me olhando E minha assombração nos deixava alerta E onde o assalto aqui raramente se via E andava tranquilo pensando em nada Sob a janela alguém declamando poesia Um grupo de amigos entoando a serenata Ai que saudade que tenho daquele tempo Em que a Deus eu pedia pra passar depressa E que hoje eu suplico só por um momento Olhar meu longínquo passado por uma fresta Em São Paulo lembro-me agora do frio que fazia Imaginava-se agora que no outrora tento voltar E de alegria que eu tinha quando ao sítio eu ia Com meus primos pelos campos brincar Tudo era festa, era riso, era amor e correria E hoje nesta cidade fria sem ninguém para amar Eu vejo correr o meu presente no dia a dia Transformando o antigo escuro em futuro E quando eu paro e reflito essa cruel agonia Rapidamente e tão logo eu me censuro E carinhosamente do cobertor de orelha Eu me recordo na saudade que sinto ainda Brindando com antigos amigos ao pé da lareira No sítio saudoso da lembrança mais linda Os Nealves